Só que eu já dei, eu tô rodando que nem uma tonta aqui pra lá e pra cá, eu já tô. Ó, me ajuda aqui, vem cá. Ó, eu quero chegar aqui, ó, aqui, no centro, no centro. Tá louca? Não, eu quero que vocês me ajudem, como é que eu faço? Não, é pra se dar no seu peito? Não, mas eu quero que ele olhe o mapa aqui, ó, me localize no mapa. Calma. Vamos rir, vamos rir. Boa tarde, tudo bem? Uma licencinha pra mim. Ó, eu fiz esse mapa aqui pra mim me localizar, só que parece que eu tô mais perdida. Ó, vem cá, me ajuda aqui. Ó, eu tô aqui. Que isso? Calma, amor, eu só quero... É louca, precisa passar a mão em você? Não, eu quero que eu ajude. Não, não tem essa de passar a mão. Eu quero que ele me ajude aqui, saber onde eu tô. Você não precisa passar a mão nela? Deixa ela perdida, essa... Olha só, essa... Pra me localizar, você não tá vendo que eu tô perdida? Ah, dá licença. Joel, ó, estampei um mapa aqui, mas mesmo assim eu tô perdida. Peraí que eu vou achar aqui, peraí, peraí. Meu sim, lindos, vocês vão ver o que essa maluca vai aprontar. Vocês vão rir muito, tá caí, vamos rir. Aqui pra me achar, porque eu trabalho na rua. Só que eu já dei, eu tô rodando que nem uma tonta aqui pra lá e pra cá. Eu, onde eu tô? Ó, me ajuda aqui, vem cá. Ó, eu quero chegar aqui, ó, aqui no centro, no centro. Tá louca? Não, eu quero que vocês me ajudem. Como é que eu faço? Ó, moço. Seu peito? Não, mas eu quero que ele olhe o mapa aqui, ó. Me localize no mapa. Calma. Vamos rir, vamos rir. Boa tarde, tudo bem? Dá uma licencinha pra mim? Ó, eu fiz esse mapa aqui pra mim me localizar, só que parece que eu tô mais perdida. Ó, vem cá, me ajuda aqui. Ó, eu tô aqui. Que isso? Calma, moço. É louca, precisa passar a mão em você? Não, eu quero que eu ajude. Não, não tem essa de passar a mão. Eu quero que ele me ajude a saber onde eu tô. Você não conseguiu passar a mão nela? Deixa ela perdida. Olha só. Me localizar, você não tá vendo que eu tô perdida? Ah, dá licença.